Três pessoas foram mortas em um bar em Patinga, presta atenção. O trio ocupava uma mesa no canteiro da Avenida Selim José de Sales, quando foi executado. Tá ali no meio da praça, olha lá. Olha lá, é comum isso, né? A pessoa tá ali à noite, mas os barzinhos colocam lá as mesas, né? Pra pessoa sentar ali, curtir à vontade, todo mundo tranquilo, conversando. De repente, aí ó, olha lá, a confusão aí, ó. Uma quarta vítima viu toda a cena, ela foi atingida com disparos no abdômen e foi socorrida ao Hospital Márcio Cunha. É, gente do céu. É a Gisele Ferreira quem chega com detalhes desse ataque terrível aí, Gisele. Boa tarde pra você. Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde pra quem nos acompanha aqui no Balanço Geral. O triplo homicídio foi registrado na sexta-feira. Ele ganhou grande repercussão na região do Vale do Aço e também em todo o estado de Minas Gerais. Ele foi registrado na sexta-feira à noite e foi a própria polícia que fazia patrulhamento ali pelo local. É uma região de bares, próximo a uma faculdade aqui em Patinga, um local de grande movimentação. A polícia militar realizava um patrulhamento quando ouviu tiros pela região. Quando seguiram para o local, três vítimas, três homens haviam sido assassinados e um quarto rapaz, um de 22 anos, ele foi socorrido em estado grave para o Hospital Márcio Cunha, aqui em Patinga. O que a polícia conseguiu apurar é que no momento do crime, um carro apareceu no local, três homens saíram deste local, deste carro, foram até a uma mesa nessa região de bares e efetuou vários disparos de arma de fogo. Três pessoas morreram no local e esta quarta vítima foi socorrida a um hospital aqui de Patinga. Durante o rastreamento, a polícia militar conseguiu prender um suspeito de ter envolvimento com este crime. Nico, este crime, inclusive, este triplo homicídio, estaria relacionado com um outro caso, que daqui a pouco eu volto para falar desta outra situação. Nico? Tchau. Tchau.